Fala aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí com vocês aí, Carlos Maggiore, vocês gostando do vídeo aí, dá um joinha, dá um like lá, se inscreve no meu canal, valeu? Aqui eu estou fazendo um serviço hoje de terraplanagem, terreno muito grande aqui, próximo aqui ao Shopping Caxias, Shopping Caxias aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, fazendo aqui, fazendo limpeza de um terreno, tirando os matos superficiais aí, entendeu? Deixando as árvores marcadas, mas mostrando para vocês aí o começo da obra, entendeu? O sol está muito forte, mostrando para vocês aqui como que a mata está fechada, entendeu? Aqui eu vou trabalhar só com as pontas de dente mesmo, para mim poder fazer a retirada dessas árvores, para ela não bater no vidro, entendeu? Não avaliar nada a máquina, entendeu? Fazer nenhuma avaria, entendeu? Pegando pela ponta de dente, entendeu? Derrubando essas árvores aí, retorcendo e fazendo monte, acumulando, fazendo os montes assim, vários montes para o material secar, para mim poder depois fazer a retirada, entendeu? Então, trabalhando aqui com a sânia aqui, 215C, entendeu? Depois eu volto aí para o serviço, mostrando para vocês aí como que está ficando, tá? A mata ainda é todo fechado aí, tá? Um abraço aí, depois eu volto com mais um pedaço de dente, voltando aí, dando continuidade ao vídeo aí Estou trabalhando aqui, fazendo a limpeza com a escavadeira, olha Já limpei um bom pedaço aqui já Aí encontrei uma coisa inusitada aqui, ó Mostrar para vocês no lugar mais claro Não sei se vai dar para ver Entendeu? Olha aqui, ó Olha o perigo aqui que a gente encontra no meio do mato Fazendo a limpeza Olha o tamanho dessa centompeia ou... Deixa eu botar para cá Aqui, ó Olha o tamanho da bicha Olha o tamanho O perigo Daí tem veneno, daí mata Mata não, mas isso aí machuca Olha aí Olha o tamanho Dentro de uma garrafa PET de 2 litros Não é pequeno não, hein? Ó É complicado Estou limpando aqui, fazendo a limpeza aqui, ó Mostrando para vocês a continuidade aí, entendeu? Fazendo a limpeza Tirando até a raiz Aí dá um... Um trabalhinho, entendeu? E é mais demorado Mas tem que ser assim, né? Pedido Tem que ser assim Daqui a pouco eu volto com continuidade aí o vídeo aí mostrando para vocês Tá? Olha o tamanho do bicho Tem uns 20 centímetros É aí Valeu, galera Meus amigos Voltando aí com Continuação com o vídeo aí, ó Mostrando para vocês aí O serviço de hoje, né? Desmatei aqui Aqui para lá Não vai fazer, ó Só vai ficar daqui Ainda falta catar essa sujeirinha aqui Mas quem vai tirar essa sujeirinha pequena aqui é a reta escavadeira Entendeu? Aqui já fiz aqui Já tá... Agora tem que esperar secar para poder carregar E ali vou executar amanhã Amanhã eu termino aquela beirada todinha ali Em aqueles matos Um abraço aí Quem puder aí se inscrever no meu canal Valeu? Se inscreva Me dá uma moral lá E sempre vou postar uns videozinhos aí Valeu? Um abraço aí Tchau